Fala galera, tudo bem com vocês? E aí? Jogo horroroso, derrota no Maracanã, jogo horroroso, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo aí. Jogo ruim demais, o time não jogou nada. A escalação inicial, o Cuca começou com três zagueiros, né? Laércio, Lua, Pérez e o... Laércio, Lua, Pérez... E o Veríssimo, né? Aí botou o Felipe Janta no meio, botou... Na verdade, o Lua, Pérez estava de lateral e ele jogou o Felipe Janta pro meio, o Cuca, né? Aí não deu certo esse esquema no primeiro tempo, não deu certo, né? O time não jogou nada no primeiro tempo. Tomou o primeiro... Tomou três gols ridículos, né? A defesa hoje foi um desastre, né? Nota zero pra todo mundo da defesa hoje. Já vou me adiantar, o vídeo vai ser mais rápido hoje que eu tô... Eu tô sem paciência. Nota zero pra todo mundo da defesa hoje. Ninguém da defesa jogou bem hoje, né? Os três zagueiros foram mal, o Mattson foi mal, o Felipe Janta nem se fala, foi mal também. Sabe? Aí, meu... Aí... Tomamos aquele gol ridículo, né? No primeiro tempo, né? Tomamos um gol ridículo no primeiro tempo, de cabeça lá, que o cara... Ninguém subiu junto com o cara, gol... Um gol ridículo. Aí depois eu consegui me empatar num lance que o Mattson cruzou e o Marinho cabeceou. Como morou em homenagem ao Pelé, né? Fez o... A comemoração que o Pelé fazia. Mas aí foi pro intervalo um a um. Aí veio o segundo tempo. Vem o segundo tempo. O Cuca tira o Laércio pra botar aquele cidadão lá que a partir de hoje eu não falo mais o nome desse cara. A partir de hoje eu não falo mais o nome desse cara. Eu não aguento mais. Eu perdi minha paciência com esse cara. É o Camisa 23. Eu vou falar Camisa 23 agora. Tá bom? Vai ser Camisa 23. Eu não vou falar mais o nome desse cara. Os entendedores entenderão porque que eu não falo mais o nome desse cara. Ele é muito ruim. Ele não acerta nada. Então a partir de hoje é o Camisa 23. Tá? Eu não falo mais o nome dele. Enquanto ele não sair do time, enquanto esse atacante horroroso não sair do time, eu não falo mais o nome desse cara. Tá? Eu só vou falar o nome dele pra informar que ele saiu. Enquanto ele jogar no Santos eu não falo mais o nome dele. Tá? É Camisa 23 agora. Esse atacante horroroso do Santos. Meu, tá difícil até de falar hoje porque foi tão ruim o jogo. Aí o segundo gol foi uma coisa ridícula também. Deixaram o cara subir sozinho de cabeça, né? O João Paulo tirou uma bola no escanteio ali. Tirou a bola. Aí a bola sobrou pro cara. Deram espaço. O cara cruzou de novo pra área e o outro zagueiro deles lá fez o gol, né? Sabe? Aí foi isso. Aí o Santos teve dois gols anulados. O gol do Soteu, o primeiro gol anulado, esse árbitro ridículo aí, o Daronco. Deu falta, né? Deu falta, né? Ele deu falta no primeiro gol anulado do Santos, ele deu falta. Eu achei que não foi, né? Eu achei que não foi falta. Mas o juiz deu falta, né? Mas aí no segundo gol anulado, o Camisa 23, esse horroroso desse Camisa 23 aí que eu não falo mais o nome, fez uma falta ridícula no cara. Pô, subiu assim, subiu com o cotovelo. Pô, pelo amor de Deus, velho. Não dá, cara. Não dá. Esse cara não consegue dominar uma bola, velho. Ele só atrapalha o time. Ele não ajuda em nada o time, meu. Não ajuda em nada. O Cuca errou hoje. O Cuca botou o Felipe e o Jonathan no meio. Botou o Marinho de centroavante. Botou o Marinho pra jogar de costas pro gol. Sabe? Então, cara, o jogo foi horroroso. O segundo tempo do Santos foi horroroso. Era um confronto direto, né? Que o Santos podia entrar no G4 de vez, abrir quatro pontos do Fluminense. Mas, infelizmente, hoje a nossa defesa jogou mal demais. A nossa defesa, se não é o João Paulo, se não é o goleiro, é a gente que tinha tomado mais gols, né? E é isso aí. Aí teve aquele gol no lado do Soteldo, que foi esse que eu falei agora, que o horroroso lá do Camisa 23 fez a falta, né? Eu nem vi se ele fez a falta, se ele tava pedindo. Eu só sei que o gol não saiu por causa dele, né? O juiz anulou o gol por causa desse cara ridículo aí, do Santos. Aí estreou aquele moleque de 15 anos, aquele Ângelo Gabriel. Não fez muita coisa ali. Também não dá pra cobrar nada do moleque ainda, né? É muito novo, né? Então é isso aí, gente. É isso aí. Não dá pra ficar fazendo muita análise aqui. Porque eu não sei o que falar. Eu vi o jogo inteiro, mas o jogo foi tão ruim que... Eu não sei o que falar. O time jogou mal demais hoje. O Cuca não pode usar mais esse esquema. Esse esquema não funcionou. Ele tentou mudar o esquema, variar, treinou a semana inteira. Ele tentou alguma coisa diferente e não deu certo. Então, não adianta ele insistir mais com essa droga de esquema. Não dá. Não dá. Entendeu? Aí, meu... Ele tem que parar com a insistência com alguns jogadores. Tem que parar. Meu... Sei lá, põe em qualquer moleque da base. Põe no... Não sei quem vai... Não sei quem vai pôr. Mas quando for fazer uma substituição, não põe esse atacante horroroso. Não põe, velho. Ele... Todo jogo ele põe esse cara. Eu não sei o que que ele... O que que o Cuca tem com esse cara? Desculpa, eu não consigo entender. O que que o Cuca tem com esse cara? Não é possível. Acho que o Cuca deve dinheiro pra esse cara. Deve dinheiro pra esse cara. Ou... Ou não sei. Ou... Deve alguma coisa pra ele. Porque não é possível. Ele põe o cara todo jogo. O Cuca põe esse cara todo jogo. E todo jogo esse cara não acerta nada. Não joga nada. Não faz nada. Ai, meu Deus. Bom... Era isso, né? E... O terceiro gol ali... Foi um passe do Ganso ali. Que a defesa cochilou, né? Ai o Ganso fez um passe. Ai o cara chegou batendo na... Batendo pro gol. Ali dentro da pequena área ali. Né? Foi um gol ridículo também. Que não dá pra tomar. Né? E é isso, gente. É isso. A análise do jogo é essa. Foi um jogo horroroso. Tem... Tem jogadores que não tem condição. Não tem condição. Esse Lucas Braga também. Ele não consegue pegar na bola. Eu sei que, pô... O moleque... Tá tendo oportunidades ainda. Tem que ter um pouquinho mais de paciência. Mas não consegue pegar na bola. Não acerta nada também. O Gemota entrou. Não acertou nada. O Alisson entrou. Se machucou. Meu, mas hoje a culpa é do Cuca, viu? Porque o Cuca escalou errado. O Cuca que fez essas substituições erradas. Eu sei que ele não tem muita opção no banco de reservas. Eu sei disso. Mas hoje ele errou. Infelizmente errou. Mas vamos lá. Agora tem um jogo para o outro Ceará. E é isso aí. Vamos para cima deles. Tá bom? Nota de cada um rapidinho. O João Paulo. Eu vou dar seis para ele. Porque se não é ele, a gente tinha tomado mais gol. Nota seis para o João Paulo. O resto da defesa vai levar nota zero. Madison, Felipe Jonathan, Lua Pérez, o Laércio também. Vai levar tudo nota zero. Porque o Veríssimo. Vai levar tudo nota zero. Porque não jogaram nada. Tirando o goleiro, o resto da defesa, todo mundo vai levar nota zero. Meio campo ali. Jobson e Pituca. Hoje não produziram nada. Não produziram nada. Não conseguiram fazer nada. Nota um para eles também. Nota um. Hoje as notas não vão ser altas, tá, gente? Nota um porque não jogaram nada também. Marinho. Marinho vai levar uma nota sete. Porque fez o gol, né? Lucas Braga nota zero. Soteodo nota dois. Porque também não fez muita coisa. E aí o time não conseguiu criar nada no primeiro tempo. Sabe? Porque o Felipe Jonathan, tanto no meio quanto na lateral, foi mal. Então, não conseguiu criar nada. O time não criou nada. Então, eu acho que... Eu não esqueci de ninguém, né? Dei nota para todo mundo. Mas a maioria do time é nota zero hoje. Tirando o João Paulo, Marinho. E Jobson e Pituca. O resto do time que entrou em campo hoje é tudo nota zero. Porque ninguém fez nada. O Giamota, pelo amor de Deus. É outro que entra e não faz nada. É outro que entra e não faz nada. Sabe? Então, esses caras hoje, era um jogo para homenagear o Pelé. Era para conseguir uma vitória para o Pelé, que fez aniversário ontem. E os caras fazem essa bosta no jogo de hoje, cara. Meu Deus do céu. Mas tudo bem. Vamos para cima agora. Vamos para cima e... E é o Santos. Próximo jogo é contra o Ceará pela Copa do Brasil. Vamos para cima deles. Tá bom? Mas, gente... É... Só... 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 Deixa eu falar mais uma vez para vocês. Esse camisa 23... O camisa 23, o atacante, o nosso atacante reserva, que entrou no lugar do... De quem que ele entrou no lugar? Foi... Eu nem lembro... Nem lembro de quem ele... De quem ele entrou no lugar. Não, ele entrou no lugar do Laércio. Né? O Cuca tirou o Laércio e botou essa piada de mau gosto, que é esse atacante aí. Ele é uma piada de... Ele é uma piada de mau gosto, esse cara. O camisa 23 aí é uma piada de mau gosto. Tá? Eu não falo mais o nome desse cara. Enquanto ele jogar aqui, eu não falo mais o nome dele. Ele pode fazer três gols. Todo vídeo que eu vim aqui, eu não vou falar o nome desse cara. Nem que ele faça três gols, que ele acabe com o jogo. Eu não falo mais o nome desse cara, porque ele não tem condição. Ele não acerta nada. Eu estou cansado de repetir. Sempre é a mesma coisa aqui. Entendeu? Então é isso aí. O time não jogou nada hoje. O jogo foi péssimo. E essa aí é a análise. Tá? Essa aí é a análise. Desculpa. Até peço desculpa para vocês de não dar mais detalhes do jogo. Eu quis fazer uma coisa mais resumida para o vídeo também ficar mais rápido. Sabe? Para não falar muito aqui, mas... É isso aí. Esse é o resumo do jogo. O jogo foi péssimo e hoje todo mundo foi mal. Não teve... Tirando o Marinho e o João Paulo, o resto do time foi péssimo. Tá? Se inscrevam no canal. O canal chegou a 301 pessoas inscritas. Agradeço muito a vocês. Obrigado de coração. Do fundo do meu coração. Obrigado. Agradeço muito a vocês. E o canal está crescendo cada vez mais. É isso aí. É o Santos. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações. E vamos para cima. Até o próximo vídeo aí. Beleza? Falou. Beijo. Tchau. 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 Tchau.